Bem-vindo ao Impulsão 30, eu sou Marcelo Paiva, hoje eu estou aqui com o nutricionista Marcelo Langsdorf, ele vai falar um pouquinho da vida dele e como a internet mudou a vida dele e o que ele vem fazendo, como é que ele trabalha, ele vai explicar um pouquinho tudo sobre isso. Se você chegou aqui agora, já deve ter assistido as outras duas entrevistas, onde eu entrevistei dois profissionais de educação física, caso você não tenha assistido, entra lá, www.impulsao30.com.br, confira as entrevistas e agora nada mais justo do que entrevistar também um nutricionista. Marcelo, bem-vindo ao Impulsão 30, conta um pouquinho da sua história e qual é a sua formação, o que você faz. Meu nome é Marcelo Langsdorf, eu joguei basquete tradicional há 15 anos, com isso sempre tive esse contato com o esporte, sempre gostei de me alimentar bem, de ter rotina e tal, então eu escolhi a nutrição para isso. Só que me formei, comecei a trabalhar com nutrição, me dei uma desanimada e comecei a trabalhar com meu pai, que tem uma construtora e tal, e depois eu fui vendo que com a internet eu tinha esse espaço melhor para divulgar o meu trabalho. Entendi, e quanto tempo você está formado? Me formei em 2009 ou 2010 e sempre me especializei nessa área de nutrição mais esportiva, mas eu tento não afastar os outros tipos de público. Eu atendo desde criança, idoso, a praticante, atleta, todas as áreas eu estou dentro. Entendi. E você usava a internet para divulgar o seu trabalho? Fala um pouco de como a internet entona a sua vida para você estar desenvolvendo a parte da nutrição. Então, um dos motivos de eu começar a entrar de solo nisso tudo foi o seguinte, porque eu trabalhava na empresa do meu pai e eu comecei a... eu tinha dado uma engordadinha na época e comecei a divulgar a minha rotina diária, né? Então eu comecei a mostrar para os outros como estava meu dia a dia, se eu estava emagrecendo, se eu estava engordando, se eu estava ficando forte ou não. E com isso a galera começou a me procurar de uma forma muito absurda, assim. Aí eu comecei a trocar ideia com o meu pai e o meu pai falou assim, pô, cara, por que você não volta a mexer com nutrição? Aí eu fui e comecei a atender na... fechava a construtora dele e começava a atender na construtora dele depois das 18. Aí comecei a atender na construtora, comecei a atender em outro construtório e comecei a atender aqui na Barra. E com isso fui embalando, cara. Fui largando a empresa, fui embalando e cada vez mais usando a ferramenta da internet, das redes sociais para aparecer melhor. É, e eu lembro que eu te conheci na internet, eu te conheci pelo Instagram e aí logo no início acho que você tinha uns 2, 3 mil seguidores. Fala um pouquinho também, depois de que a gente se conheceu, que você veio fazer parte do 30, o Marcelo, para quem não sabe, é nosso colunista, ele já está com o Triloto Todo Dia, já tem uns 2 anos. Conta um pouquinho do que aconteceu, o que a nossa junção fez com o seu trabalho. É, então, depois que eu conheci o Triloto Todo Dia, tudo que vinha crescendo na minha carreira, não só cresceu junto, como ganhou credibilidade, né? E eu estar divulgando meu trabalho num portal que tem tanto espaço, assim, fez com que cada vez as pessoas acreditarem mais no meu trabalho e eu tive uma oportunidade de usar a internet e não só a minha rede social, mas a rede social deles para mostrar os meus resultados, né? Com isso eu tive uma melhora muito boa, assim, em termos de nome, de procura, de tudo. Entendi. Não, mas também eu lembro que não foi sempre assim, não foi uma coisa assim tão fácil. Eu lembro que você passou por preconceito, eu lembro que no início tive algumas pessoas que te criticavam, um pouco, um pouco, um pouco disso também. Desde que eu entrei no 30 já mudou um pouco isso, mas antes eu lembro que eu encontrava com uma amiga minha que era nutricionista e tal e ela falava assim, pô, você é muito marqueteiro, você faz muito isso, faz muito aquilo, você apela e tal, não, eu falo, pô, eu mostro meu trabalho para as pessoas e as pessoas gostam e cada vez eu fui acreditando mais nisso e essa antipatia das pessoas em volta que me fortaleceu a querer mais mesmo, entendeu? Então, o que te motivou a usar a internet para divulgar o teu trabalho? Essa procura absurda, porque eu comecei, como eu falei no início, quando eu comecei no iniciozinha a botar a minha rotina para as pessoas verem, a procura foi tão grande, imagina quando você começa a deixar isso mais profissional, então eu comecei a mostrar meu dia a dia no consultório, mostrar as postagens que eu fazia com você, uma receitinha aqui, uma coisinha ali, um resultado bom aqui e ali, então isso foi alavancando e foi cada vez dando credibilidade no meu trabalho. Então, você conseguiu com a internet, tipo, escalonar o número de pessoas que estavam vendo o que você estava fazendo. É, muito mais que outras pessoas que têm esse medo de impulsionar a carreira dessa forma, a pessoa tem medo de postar ou tem vergonha, ou acha que o amigo vai brincar, vai dizer, ó, essas coisas que eu tive no começo, né? De postar um negócio e alguém, um familiar, um amigo, encher o saco e depois que eu comecei a ver resultado nisso aí, né? Você não está nem o que as pessoas falam, você quer alavancar a sua carreira de alguma forma, né? Não, e agora que você falou de resultado, me conta, conta não só para mim, mas para o cara que está aqui do outro lado, que é seguidor de impulsão, o que mudou? Quais foram essas mudanças? Pode falar, quando foi sua mudança financeira, como é que era antes da internet, antes do 30, como é que era a sua consulta, a procura, que eu estou aqui dentro do teu consultório hoje, eu sei que, pô, para você me encaixar foi um sacrifício, conta um pouco sobre isso também. É, no início, na verdade, assim, em termos de trabalho, meu trabalho continuou parecido, assim, lógico que vai passando o tempo e você vai cada vez aprimorando mais, mas, pô, eu cobrava 80 reais na minha consulta quando eu iniciei, e hoje em dia eu cobro 10 vezes mais, dependendo do estado que eu estou atendendo, eu atendo hoje em dia no Rio, em São Paulo, em Brasília, é difícil você conseguir e pensar que tudo isso foi muito mais com a ajuda da internet, né, como é que a gente vai pensar que vai trabalhar usando a internet, é uma coisa meio nova, né, de um tempo para cá, de, como diz o programa de você impulsionar isso, né, a gente nunca imaginou que seria assim, né, então você faz uma postagem, hoje em dia eu faço uma postagem de uma receita ou de um paciente meu feliz que eu faço um repost, eu recebo 10 e-mails de paciente querendo marcar a consulta, é uma coisa assim que você fica meio até assustado, às vezes, né. E em quanto tempo você teve essa transformação? Cara, como eu falei aqui no início, a minha transformação foi muito junto com o 30, assim, tudo que foi, como eu fui crescendo no 30, eu fui crescendo no trabalho também, foi muito junto, de uns dois anos para cá que eu fui alavancando, dois anos mudou tudo, mas hoje eu sei que você atende aqui no Rio, atende São Paulo e Brasília, e isso a rede social que foi alavancando. É, exatamente, porque como que a pessoa lá de Brasília vai saber que eu existo, não tem como, eu não faço uma divulgação interna em Brasília, então, com o Instagram do mundo inteiro está vendo o meu trabalho. Pô, recebo e-mail de pessoas da Venezuela querendo fazer consultoria online, dos Estados Unidos, brasileiro que mora no Japão, de tudo quanto é tipo, lugar do mundo, eu já recebi e-mail de pessoas, ah, você faz consultoria online? Você faz isso, você faz aquilo. Entendi. E o que vem a próxima pergunta que era exatamente isso, você se imagina, se você estivesse fora da internet, como é que seria o Marcelo se não tivesse tido essa mudança, se não estivesse dentro da internet hoje? Ah, é muito difícil, cara. Eu encontro alguns amigos meus, até conhecidos nossos, que a gente até botou nesse meio, né, como um médico amigo nosso, o cara tinha um puta de um talento e não tinha, não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha nada, eu fiz o Instagram do cara, eu fiz o Facebook dele e hoje em dia o cara tem a agenda lotada, só a gente fazer isso e fazer com que ele usasse e mostrasse para os outros quem era o cara, porque como é que você vai fazer? Um dicionista, por exemplo, não consegue ter um caderninho do plano de saúde, o plano de saúde vai te pagar 15 reais, você tem que mostrar para alguém quem é você, quem é você, o que você faz, qual a tua rotina, qual a tua rotina de trabalho, as pessoas querem saber isso, né? Então, Marcelo, deixa eu te dar parabéns por tudo que você conquistou, eu acho que foi fundamental essa sua mudança na internet, parabéns mesmo, e me diz uma coisa, você acha que é possível qualquer um fazer isso, ou você é diferenciado, você tem uma coisa que as pessoas não têm? Eu acho que você chegar aonde eu cheguei, lógico que é difícil, mas eu acho que ainda tem muito para crescer nisso aí, mas eu acho que a pessoa, sem mostrar para os outros quem ela é, como é que a pessoa vai saber quem é você, ela está muito para trás de que pelo menos você tem uma rede social e está buscando divulgar o seu trabalho de uma forma, né? Porque as pessoas querem saber quem é o cara. A primeira coisa que eu fiz um cartão de visita meu aqui, que era tipo um panfletinho, para divulgar interno aqui no consultório, no office que eu trabalho, e quando o meu ex-funcionário mandou rodar, ele esqueceu de botar as redes sociais embaixo. Eu falei, cara, pode rasgar e jogar fora, porque a pessoa vai pegar o panfleto e vai olhar lá, Marcelo Langsdorff, faz isso, faz isso, faz aquilo, ele quer saber quem é, o que ele vai saber, onde ele vai buscar? Ele busca na internet, não tem jeito, gente. Ele não vai ligar e falar, pô, quer Marcelo, ele quer ver algum lugar, entendeu? Entendi, peraí, isso é perfeito. Cara, parabéns, eu espero que a história do Marcelo impulsione também a sua carreira, que também te motive. E se você ainda não baixou o ebook, entra lá, www.impulsaotrinta.com.br Acompanhe a gente, a gente está aqui para te ajudar. Marcelo, parabéns, obrigado. Nos vemos por aqui, Impulsão 30. Acompanhe a gente, a gente está aqui para te ajudar.